Sou na área, atenção, e tá na área, é perigo, pegou a bola, chutou o Maradona, é gol. Golaço, é, o centroavante não tá de bobeira, pegou de primeira, de prima, um golaço, pegou e não brincou. Aí, foi no ângulo, de primeira, lançou, ele não perdeu, ele não perdoou o goleiro, olha só que jogado. Qual o nome desse craque que fez o gol? Qual o nome desse craque que fez o gol? É ali, ó. O Edilson, craque da jogada, pegou uma bola de primeira, de prima, chutou no ângulo, um golaço, não deu bole.